Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Diante daquele probleminha que eu tive, eu tive um segundo problema e eu vou deixar aqui porque o YouTube, vocês sabem que o YouTube corta tudo, mas eu estou bem, tá? Muito obrigada a quem mandou mensagem pra mim, quem falou que me desejando saúde, muito obrigada, né? Quando a gente deseja o bem, esse bem volta pra gente. O meu rosto tá cheio de manchas, consequência de tanta medicação, mas enfim, o vídeo não é sobre isso, vocês viram no título do vídeo, é sobre métodos de estudos. Gente, eu vi uns absurdos, né? A gente pode falar assim, aqui no YouTube, lá no Instagram, muita gente vendendo métodos de estudos, apostilas, que se você comprar minha apostila, você vai passar em medicina, se você comprar minha apostila, você vai passar em direito. Então, apostilas prontas, gente, assim, eu não... eu acho que todo mundo tem seu método de estudo, eu acho que não é legal ficar empurrando, né? Eu sei que é uma forma de ganhar dinheiro, elas querem ganhar dinheiro, não importa se você vai estudar, se você vai aprender com aquele método de estudo, mas é isso. Eu acompanhava muita gente no YouTube e eu acabei parando de seguir por esse tipo de coisa, um... são absurdos, assim, que a gente vê que não... então, pra mim, não funciona, tá? Eu não vou comprar apostila de ninguém, porque fulano passou em medicina, então, diante daquela apostila, eu vou passar. Gente, foi o esforço. A pessoa estudou vários dias, várias noites, então, por isso que passou. Tem uma base escolar boa, né? Você estuda desde pequena, então, em colégios bons, não dizendo que colégio público você não consegue, mas é difícil, né? A educação hoje, no Brasil, ela é muito complicada. Você não pode comparar um colégio particular com um colégio público, mas, enfim, vamos lá. Como é o meu método de estudos, tá? Como eu aplico esse método de estudos. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui no cards ou no box de informações, os vídeos, onde a minha professora pediu pra gente fazer um mapa mental, falando sobre método de estudos, que é fichamento, resumo, resenha e esquema. E eu fiz um... Eu fiz também no papel... Eu tinha feito assim, mas ficou bem horroroso. E aí, eu fiz pelo aplicativo, né? Eu mostrei o aplicativo, depois eu baixei um outro aplicativo. Eu vou deixar o aplicativo pro iPhone, né? Porque vocês sabem que eu tenho iPhone agora, eu não tenho mais Android. O Android que eu tenho é no tablet. Então, tem um aplicativo aqui no tablet e tem no iPhone. O do iPhone eu consegui fazer melhor, ficou bem melhor. E eu vou deixar o link também, vou deixar aí passando pra vocês verem também qual é o aplicativo, tanto pra Android como pra iOS, tá bom? Então, vamos lá. Aula ao vivo, tá? Eu participo das aulas ao vivo. Ao vivo. Eu não gosto de aula gravada e depois eu vejo. Eu vejo a aula gravada depois por quando? Quando eu tô estudando e eu vi que tem alguma coisa ali que eu esqueci, que eu não aprendi. Eu vou lá na aula, né? E assisto a aula novamente pra me tirar minhas dúvidas. Então, eu uso o tablet. Vocês sabem que é uma ferramenta que tá me ajudando muito, 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 tá? Muito. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando um pouquinho sobre ele, falando sobre os aplicativos que eu tô usando nele. Mas, tô gostando muito, 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 tá? Capinha, né? Eu acho que eu tinha mostrado pra vocês. Uma coisa que eu tô querendo muito é comprar o teclado, o mouse e aquela canetinha, porque eu acho que vai ficar melhor pra fazer os trabalhos. Então, durante a aula ao vivo, eu tiro minhas dúvidas com o professor e aí eu fico com isso aqui, ó, na mesa aqui, prancheta, borracha, lapiseira ou lápis e uma caneta, porque às vezes eu faço tanto de lápis como eu faço também de caneta, ó, tá? Então, o professor vai falando, ele vai explicando, falando, dando a aula dele e eu fico anotando e conversando. Professor, isso e isso. Eu chamo realmente na hora ao vivo, eu falo com ele e eu tiro minhas dúvidas. Claro que sempre fica alguma coisa, né? Sempre. Porque ele não dá conta de falar com todo mundo, todo mundo perguntando. A minha aula começa às sete horas da noite, né? Às dezenove horas e às vezes termina nove, nove e meia, depende muito. Ele dá uma pausa e depois ele volta pra conversar de novo com a gente. Então, aula ao vivo, eu coloco o tablet, né? Pra rodar a aula, né? E uso muito gente também, fone de ouvido, pra poder ouvir realmente o que o professor tá falando. Eu não gosto de, aqui, muito barulho. Vocês sabem que minha rua tem duas cachorras latindo, tem pai, tem marido, tem vizinho falando, tem gente gritando na rua, o caminhão passando. Então, tudo isso, eu não consigo me concentrar. Não juro pra vocês, não dá. Então, eu coloco fone de ouvido e me concentro na minha aula. E anoto o que o professor falou. Terminou isso aqui, o que é que eu faço? No mesmo dia, não, no outro dia, eu vou pra apostila. Então, eu marco, faço marcações. Então, eu uso marca-texto, de acordo com a cor que eu vou fazer. Marco, leio. Às vezes, eu marco também de lápis, alguma observação. Perguntar ao professor Dúvidas sobre isso, eu anoto na apostila aqui. E na próxima aula, eu tiro a dúvida, ou então, mando lá no aplicativo, a gente tem como enviar. E os meus resumos, já tô fazendo, ó, naquele caderninho, que é da nova faculdade, ó, aquele caderno. Tem vídeo aqui no canal, mostrando essa organização. Então, ó, eu uso isso aqui e faço o meu resumo. Funciona pra mim? Funciona. Pra algumas pessoas, o resumo não funciona. Não sei porquê. Dizem que é perda de tempo. Ah, tô perdendo tempo fazendo resumo, é muita matéria. Realmente, eu tô, eu tive agora três disciplinas, a gente já acabou. A gente teve as provas, as provas foram horríveis, gente. Eu não tô com muito medo dessas três disciplinas. Apesar de eu ter estudado e tudo, mas realmente não foi legal. Eu não gostei. Gente, eu tô suando muito. O ventilador tá pra uma pessoa ali, mas tô aqui sem ventilador. É, então, é, o resumo funciona pra mim, sim. Né, como eu falei, tem gente que não, não, não usa, não faço. Leio, baixo o PDF, ó, tô aqui com a aula. Essa aula aqui que eu tô tendo. Ai, meu Deus. deixa eu ver se eu baixo aqui a luz. Ó. E aí eu vou ler isso aqui tudo. E diante disso aqui, gente, eu já faço o meu resumo, tá? Não, não coloco tudo, não. Faça aquele resuminho mesmo, básico do que eu acho, que é importante, do que eu acho, que pode cair na prova. E assim, quando a gente for ter aula, porque a gente não, eu não tive aula ainda dessa disciplina, mas eu já tô fazendo meus resumos, vendo e refazendo, e eu acho importante. Outra coisa que eu vi, que muita gente tá fazendo, é estudando com Netflix, tá? Estudando com música, que se concentra com música, que estuda vendo séries, ah, eu não consigo, tá? É errado, gente, assistir Netflix, assistir filme e estudar ao mesmo tempo? Quem sou eu pra dizer o que é certo ou errado? Eu só acho que cada um, eu acho que na hora de estudar, é estudar. Na hora que eu sento aqui pra estudar, apesar de tanto barulho, apesar de tantas tantas coisas, eu sento pra estudar. Eu quero me concentrar naquilo. Se eu colocar uma música, se eu colocar um Netflix, se eu colocar alguma coisa, isso vai, tem gente que fica assistindo vídeo no YouTube e estudando. Eu não consigo. Se eu sento pra estudar e estudar, é estudar. Fazer meus resumos, fazer meus resumos. Até gravar pra vocês, quando eu tô gravando, atrapalha um pouco, porque às vezes eu tô gravando, eu tenho que trocar algum telefone de canto pra vocês verem melhor. Isso tudo, aqueles pingadozinho que vocês verem nos vídeos, é, atrapalha um pouco, porque eu tenho que parar, eu tenho que, certo? Então, atrapalha um pouco. Mas, cada um é cada um, né? Eu só acho que, assim, o meu recado com esse vídeo é que não comprem apostilas de ninguém, gente. Não gastem o dinheiro de vocês investindo em coisas que não faz sentido. Tem gente que tem uma, até uma pessoa que eu acho que falou no outro vídeo meu, é, eu não sei se foi homem ou se foi mulher, que é, eu acho que ele lê novamente, deixa eu ver aqui, que a pessoa comentou, qual o seu método, o meu método de estudos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Meu método de estudos é passar limpo a matéria, foi o Samuel Vitor. Samuel, obrigado por ter comentado, muito obrigado por sempre estar aqui no meu, no meu, nos meus vídeos. Então, ó, o meu método de estudos é passar a matéria limpo. Então, as cachorras vão já latir, eu acho. Então, é, ele passa a matéria dele a limpo, então ele tem a aula dele e no final do dia ele passa lá a matéria, então ele aprende desse jeito, então, ó, beleza. Eu faço o resumo, eu leio, releio, baixo a apostila, imprimo a apostila, vale a pena, vale, porque é o meu método de estudo. Se você não, você que tem que ver o seu método de estudo, cada um é cada um. Então, é isso, eu assisto a aula ao vivo, anoto aqui, leio na apostila e faço o meu resumo. É uma sequência de todas as aulas que eu tenho, não tenho tantas aulas, mas eu tive três, quatro, cinco aulas esse mês, né, dessas três disciplinas foram cinco, seis aulas mais ou menos e foram aulas de muito, de muitas horas. Então, começava sete horas, terminava nove, nove, nove e meia, dez horas. Então, era muito bom, a gente conseguia tirar dúvida, conseguia falar com o professor, foi muito bacana. Mas, mesmo assim, gente, as minhas provas não foram, foram bem complicadas. Os professores, eles arrasaram. Mas, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido o meu método de estudos. Um grande beijo pra vocês, deixa like, compartilha o vídeo e hashtag 3 mil, né, gente? A gente já bateu os 2 mil inscritos e agora é 3 mil, tá bom? Beijo grande pra vocês e tchau! Tchau! Tchau!